E em Rio Claro, a arte ganha vida no projeto cultural Encena Brasil. O Parque Lago Azul em Rio Claro foi o lugar escolhido para receber as apresentações do Encena Brasil. O projeto que viaja o Brasil inteiro, levando cultura de graça por meio de apresentações de teatro, sessões de cinema, espetáculos de circo e mamulengo, o típico fantoche do Nordeste, foi criado há 15 anos pelo Orlando. Ele surgiu de uma ideia de uma companhia de teatro que tinha um repertório imenso, mais de três espetáculos infantis, dez adultos. E a gente, na cidade que a gente criou, fundou a companhia, não tinha um teatro. Então a gente resolveu fazer um teatro que pudesse ser itinerante. Para isso, o projeto transformou um container adaptado em um palco móvel. Toda a estrutura do Encena Brasil, as tendas, o camarim, os figurinos, os equipamentos de som viajam de um lugar para o outro dentro do baú. Nós temos uma estrutura que é um caminhão, uma carreta palco, duas vãs, né? Inclusive uma vã que fica com o pessoal que está no Rio de Janeiro, uma vã que fica com o pessoal que vem de São Paulo, são os artistas, né? E são mais de 30 pessoas que giram e fazem essa coisa acontecer. A Luciana faz parte do projeto desde o início. Ela é a personagem Belinha Cebolinha na apresentação Em Busca do Segredo Esquecido. O espetáculo mais antigo do projeto, uma peça de teatro infantil que trabalha o incentivo à leitura e que conta a história de dois detetives que buscam encontrar toda a inteligência do mundo. O Lelé Pimentão, que é um detetive, e a sua fiel escudeira Belinha Cebolinha, que sou eu que faço, Nós estamos em busca, nós estamos procurando onde está guardado toda a inteligência, os segredos de toda a inteligência do mundo. São os livros, né? Quem faz o Lelé Pimentão, o outro detetive da história, é o Augusto, de 21 anos. Meu nariz de chafariz, dia e noite, noite e dia. Que está participando pela primeira vez do Encena. Está sendo muito, muito, muito maneiro, sabe? A gente vai e pega o baú, e depois a gente anda de barquinho, anda de carrinho, ei Belinha, Belinha e eu, então está sendo assim uma aventura muito legal, está sendo muito bacana. Horas antes de entrar no palco, existe toda uma preparação, principalmente em relação à maquiagem. Para o palhaço de primeira viagem, é uma experiência única poder se apresentar em diversas cidades do Brasil. É uma experiência muito diferente, está passando por várias cidades, você tem uma resposta diferente, você sente um público diferente e cada espetáculo assim é único. Já para a Luciana, é um sonho poder levar cultura para todo o país. É um mundo mágico e eu agradeço a Deus, ao Universo, todos os dias, por fazer parte dessa caravana. É um mundo mágico e eu agradeço a Deus, por fazer parte dessa caravana.